e tá chegando mas pode pedra pessoal não essa agora é pedra pessoal ué essa agora é pedra a gente pessoal vamos lá embaixo mostrar né pessoal olá pessoal vou lá embaixo para mostrar vocês ok vamos lá né pessoal vamos lá aí pessoal essa é a prefeitura de xangã pessoal prefeito diogo alixandro virado na gota gay pessoal olha pessoal olha pessoal material tá descendo aqui só você vendo pessoal é muita coisa pessoal só você e pode pé de pedra só você vendo que só o pessoal agora vão tirar ali a lona para descer lá para baixo só isso é a prefeitura de xangã pessoal prefeito diogo alixandro virado na gota gay pessoal é santo de gaúcho e diogo alixandro pessoal ali é duas feras pessoal tá vendo ó não trazendo pedra agora pessoal esse menino já trouxe uma hoje agora vai trazendo outra de novo e pode pedra já veio parece três carrados foi quatro a gente pessoal e já foi agora tarde só fora de manhã que chegou amanhã a máquina veio aqui arrastar o pó de pedra para baixo mas agora enxugou o tempo aí eles estão botando material bombom pessoal material aqui vai ser de boia hoje pessoal é já é umas quatro horas da tarde só tá vendo aí eu vou lá embaixo para mostrar a vocês a gente pessoal isso é prefeitura de xangã pessoal trazendo material que fazer o caçamento aqui pessoal em freixeira é 10 quilômetros de caçamento pessoal de xangã grande ao hotel ralhando lá na lá na maia dinha pessoal tá vendo e vou ali embaixo para mostrar vocês olha pessoal e o pó de pedra aqui é assim pessoal aqui ó é aqui é boia pessoal aqui material aqui é boia tá vendo pessoal aí eu vou ali embaixo para mostrar a vocês despejando a pedra pessoal ajeitando lá em cima tá vendo pessoal e aqui assim pessoal se é prefeitura de xangã botando para lascar aqui pessoal é aqui é em freixeira pessoal material aqui tá sendo boia aqui tá sendo boia